Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem, tá bom meninas? Hoje nosso tour é na loja da Riachuelo com muitas novidades, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom meninas? Então vamos lá, para mais um tour na loja da Riachuelo com muitas novidades, eu gosto menina de entrar na loja e ver muitas novidades, coisas diferentes que eu sei que vocês vão gostar. Começando por essa jaqueta meninas, ela não é muito grossa, tá? O tecido dela não é um tecido muito grosso, mas é um tecido bom meninas, ela está por R$179,90. Também tem a calça também, tá? Que faz conjunto com essa jaqueta, é um verde bem bonito, tá meninas? Não é um verde forte, é esse verde que está aparecendo aí para vocês. Então meninas, essa jaqueta tem essa calça aí também, ó, que vem com esse cinto, tá? Tem bolso, é um tecido bom, tá menina? Olha que tecido, eu mostro bem de pertinho, que é para vocês verem o tecido que é. A calça está R$159,90, meninas. Tem bolso na parte de trás. E esse é o primeiro conjunto que está aí na frente de jaqueta e calça, meninas. Mostrando para vocês aí como que a calça fica no corpo, né? Aí na manequim, né? E agora vamos para esse vestido de alça, meninas, R$179,90. Ele tem alça, tá? A alça dele não tem como regular, meninas, é toda em tecido. E tem esse babado lá embaixo, tá? E tem lasteque aí na parte de cima, tá meninas? Tanto nas costas quanto na frente. Tem lasteque e tem esse babado embaixo, ó, mostrando o tecido para vocês. Esse tecido, meninas, ou é um tricoline ou é 100% algodão, tá? É um tecido bom. Agora vamos, meninas, entrando na loja. Tem nessa parte aí que estava a nova coleção. E tem esse vestido. É um vestido de alça, tá, meninas? É um vestido de viscose com essa amarração na frente. Ele tem uma fenda aí na parte de baixo. É um vestido que fica de midi a longo, tá? Dependendo da nossa altura, ó. É um vestido midi, né? A manequim tá bem alta. E é um vestido midi, meninas. E esse vestido está R$ 139,90. Lembrando que ele é de viscose. E tem lasteque na parte de trás, tá, meninas? O lasteque é sempre bom porque fica arrumadinho a roupa no nosso corpo, né? E agora, continuando em vestido, temos também esse aí, meninas, por R$ 159,90. De animal print, né? É, oncinha, né, meninas? Essa cor tá bem bonita. Eu gostei mais dessa oncinha do que desse vestido anterior, meninas, de alcinha, tá? Eu gosto mais quando a oncinha é com esse meio amarelado, assim, no fundo. É o meu gosto, tá, meninas? Eu acho mais bonito. Esse daí também é um vestido de viscose, tá? Também é um tecido muito bom. Ele tem lasteque tanto na parte da frente quanto atrás. E tem uma manguinha com elástico. Agora, meninas, vamos para essa brusa de tricô, meninas. Olha que brusa, né? Quase um casaco, né, meninas? Uma brusa, né? Eu esqueci o nome dessa peça que tem um nome que se dá, tá, meninas? Mas eu achei, meninas, essa cor tão linda. Brusa, olha, é exatamente a cor que está aparecendo para vocês, menina. Muito bonita. Essa brusa chama atenção na loja, tá? Quando a gente entra, a gente já fica olhando porque a cor é muito bonita. Essa brusa, 119. É um suéter, meninas, isso mesmo. Queria lembrar e agora eu vi aí na etiqueta. É um suéter, tá? Essa cor, meninas, tá lindíssima. Se eu pudesse, eu compraria. Porque eu achei muito bonito. Apesar que no Rio de Janeiro não faz muito frio. Mas a gente guarda porque isso dura muitos anos, né? E agora, meninas, vamos para essa calça que era a mesma estampa do vestido, né? Também de viscose. 139,90. É uma calça bem larga, tá, menina? Com o cos, com o lasteque, bem largo também. E a mesma estampa. Agora vamos para esse vestido, meninas. Vocês sabem que eu gosto demais de vestido jeans. Principalmente esse jeans mais molinho. Que é esse aí, no caso, é esse jeans, tá, meninas? É um vestido em jeans. Aquele jeans mais molinho, né? Bem confortável. Tem uma fenda aí na parte do lado, tá? É um vestido midi. E é esse jeans aí bonito, meninas. Eu achei muito bonito esse vestido. Em todas as lojas nós vemos desse modelo, desse vestido jeans, meninas. Na Rene tem um também muito lindo. Que eu, inclusive, já mostrei para vocês. E esse aí, da Riachuelo, também tá bem bonito. Pelo menos é o modelo que eu gosto. Agora vamos para essa brusa branca, meninas. É uma brusa branca com essa renda na frente. Tem uns babado, meninas, ó. É um crepe esse tecido, tá, meninas? Mas, meninas, bem transparente essa brusa, tá? Temos que colocar como a segunda pele por baixo. Tem uma rendinha também aí no braço, tá, meninas? E tem elástico mais embaixo. Muito bonita essa brusinha branca. Só que ela é bem transparente, tá? O valor dela, R$159,90. É uma brusa branca bem arrumadinha. E agora, meninas, vamos para esse vestido. Eu não sei se eu já mostrei alguma vez esse vestido para vocês, tá? É um vestido de lese. R$199,90, meninas, de alcinha. E ele vai... Tem elástico, ó. Lasteque na parte das costas, tá, meninas? Aí, ó. Que deve ficar bem arrumadinho, né? Tem babado embaixo. Ele é todo de lese. Lá embaixo ele tem um acabamento muito bonito na bainha, meninas. O forro dele vai até o joelho, tá? Tem forro, vai até o joelho. Olha o acabamento embaixo que bonito, meninas. Eu gosto quando o vestido tem esse acabamento. Ó. O forro dele vai até o joelho. É um vestido muito bonito, tá, meninas? E ele tem um trançado na parte das costas ali para você amarrar. Tem um decote V, um decote bem grande, né? Um decote V. E também vamos para essa calça aí, menina, que é uma wide leg, né? Rosa. Tem esse rosa clarinho. E tem um rosa mais forte também, tá, meninas? R$ 139,90. Meninas, como eu já falei nos outros vídeos, não reparem na minha unha, porque eu estou fazendo um tratamento, porque a minha unha está muito fraca e eu tive que tirar a minha acrigel e agora eu tenho que ficar 15 dias colocando medicamento para ela fortalecer, para eu poder colocar novamente a minha acrigel, tá, meninas? Porque eu já uso ela há muitos anos e aí a minha unha embaixo ficou muito fraca, tá? Então não reparem. Mas vamos lá para o tour, meninas. Aí eu encontrei aí nessa seção aí de moda mais jovem esse macaquinho e eu sei que tem algumas meninas aí que gostam, né? Então eu quis gravar para vocês. Ele tem um elástico ali bem grosso na cintura. Tem esses botões. É um macaquinho de sarja, tá, meninas? Muito daquele tecido do bom, sabe? Aquele tecido grosso, tá? Então aí para as meninas que gostam, ó, eu quis gravar para vocês, tá? R$ 179,90, meninas. É o valor do macaquinho, tá? E agora, meninas, continuando com as novidades, vamos para esse macacão que eu achei muito bonita essa estampa. Já fiquei imaginando um vestido, né? Que vocês sabem que eu gosto muito de vestir e saia. E eu já fiquei imaginando essa estampa num vestido, meninas, de viscose. Olha que estampa bonita, meninas. Muito bonito, tá? A estampa desse macacão. Ele tem decote V tanto na frente quanto atrás. Ele tem bolso, tá, meninas? Esse macacão, tá? Tá muito bonito. Tem bolso ele. E tem o decote V na frente e atrás também nas costas, tá? E agora vamos para essa outra maniquinha aí que tá com essa calça jeans, com bolsos do lado, né? Essa camisa, essa brusa branca aí também tá muito bonita. A brusa está por R$ 99,90. É uma brusa de viscose. Fica um pouco transparente, tá, meninas? É uma viscose fina, tá? Ela tem um detalhe de renda aí na frente. Tem elástico na manga. R$ 99,90. E a calça está por R$ 139,90, meninas. Tem bolsos do lado, tá? O macacão, meninas, está no valor de R$ 159,90. Tem vários tamanhos desse macacão, tá, meninas? A estampa dele é de viscose e a estampa é muito bonita. Aí eu estou mostrando para vocês o bolso, menina, que é muito importante, né? Qualquer peça ter bolso é muito bom. Pelo menos eu gosto muito. Agora, meninas, vamos para essa chemise, meninas, que foi difícil de eu sair dessa loja sem levar essa chemise. Porque vocês sabem, eu sou apaixonada por chemise. E essa jeans, meninas, está no modelo do jeito que eu gosto, meninas. Já fiquei me imaginando com um tênis branco com essa chemise, meninas. Mas, como eu disse para vocês que eu não estou podendo, eu deixei ela aí na loja para que alguém compre ela, né, meninas? R$ 169,90. Mas também está na minha listinha. Quem sabe quando eu estiver podendo e ainda tiver ela na loja, eu compro porque é um modelo que eu gosto muito, meninas. Fica muito arrumadinha, tem essa golinha. Ah, é um jeans molinho, tá, meninas? É a minha cara essa chemise. Muito bonita. Do modelo que eu gosto. Bem compridinha, com um tênis branco, fica muito bom. Meninas, também tem esse conjuntinho rosa aí, ó, de calça e um brazer, né? Bem curtinho também o brazer, tá, meninas? O tecido é um linho, tá? E deve ter um pouquinho de viscose também esse conjuntinho. Meninas, esse foi o tour que eu quis trazer para vocês hoje da loja da Riachuelo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour com mais novidades. Aguardem que nós vamos ter mais novidades ainda, tá bom, meninas? Então, fiquem ligadinha aí no meu canal. Se você não for inscrita, se inscreve aí para que você receba as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Eu posto vídeo, menina, quase todos os dias tem novidades e promoções para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não esqueça, meninas, deixa o like aí para me ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe sempre a vida de cada uma de vocês. Saiba que Jesus te ama muito e Ele quer cuidar de cada uma de vocês. Fiquem com Deus, meninas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas!